A palavra de Deus diz em Gálatas 2,19, porque eu, mediante a própria lei, morri pra lei, a fim de viver pra Deus. Estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e que se entregou por mim. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Qual é o propósito do Evangelho? Qual é o propósito da redenção? Qual é o propósito de reconhecermos Jesus como Salvador? O propósito é nos tornarmos separados do mundo e reconectados ao Pai. O propósito é nós vivermos uma nova vida, e pra você viver uma nova vida tem que ser de um novo jeito. Porque não é o mesmo tipo de vida, não são mais os mesmos termos, não é mais a mesma dinâmica. É por isso que é impossível viver o novo com as ferramentas do velho, é impossível viver o novo com a dinâmica do velho. Alguém tá comigo? Diga amém. É por isso que eu falo, por exemplo, sobre finanças. Às vezes a gente tá vivendo debaixo de uma nova aliança, mas a gente se move por uma dinâmica da aliança antiga. No jardim, a provisão já existia antes da necessidade chegar. Então o homem não precisou aprender a semear pra colher, o homem precisou aprender a semear pra colher depois da queda. Deus disse, olha, porque você pecou, agora você vai comer do fruto do seu suor, do seu trabalho. Ou seja, semear pra comer é uma dinâmica depois da queda. A dinâmica antes da queda era colher pra replantar. O homem não plantou uma árvore frutífera, todas elas já tinham sido plantadas por Deus. Então ele colhia dos seus frutos e quando ele jogava no chão as sementes, elas eram replantadas. Alguém tá comigo? Diga amém. Então é possível estar numa nova aliança e se mover por uma dinâmica da velha aliança? Continua achando que é pelo suor do meu trabalho. É porque eu sou muito bom. É porque eu sou o provedor da minha casa. Se eu não fizer, não tem. Se eu não trabalhar, não tem. Não, irmão. Isso é uma dinâmica caída. Estamos debaixo de uma nova aliança. Precisamos usufruir dessa nova aliança. Alguém tá comigo? Diga amém. E muitas vezes, em vários aspectos, a gente tá debaixo de uma nova aliança se movendo por uma dinâmica antiga. Princípios quebrados, princípios da honra, submissão, autoridade, temor. Uma igreja que tá no modo automático, ela acredita que tá debaixo de uma nova aliança. Mas ela se move como se não tivesse. E a palavra diz, claramente, eu morri pro mundo e eu nasci pra Deus. E agora eu vivo na carne pra glória de Deus. Eu me sustento por Deus. Eu me movo por Deus. Tudo aponta pra Ele. Tudo acaba nele. Começa nele. Se sustenta nele. Alguém crê nisso? Diga amém. Amém. Então, irmão, guarda isso. Se nós não estamos nos distanciando do mundo a partir desse encontro com Deus, não é com Deus que nós nos encontramos. Talvez com a religião, talvez com o convite que tenha sido sedutor. Eu não vou nem dizer irresistível. Talvez tenha sido sedutor. Talvez com algo que nos mantém aquecidos. Mas o papel da igreja não é fazer a sua alma se sentir quentinha. O papel da igreja é tirar você do inferno e trazer você pro reino do filho do seu amor. Pastor, eu não tava no inferno. Eu tava bem antes de ir pra igreja. Não, eu não tava. A Bíblia fala sobre isso. Fomos transportados do reino das trevas pro reino do seu filho amado. Irmão, nós estávamos lá, mas Jesus nos tirou de lá. Alguém crê nisso? Diga amém. O evangelho não é um aquecimento pra alma. Não é um cobertor pros nossos sentimentos. O evangelho é pra que morra quem a gente era e possa nascer quem Deus sempre quis que a gente fosse. O evangelho fala de novo nascimento, de morte, de crucificação. Mas o evangelho também fala de redenção, de governo, de aliança. Alguém crê nisso? Diga amém. Então qual é o propósito do evangelho? Nos tornarmos separados do mundo. E livres do pecado. Por isso não faz sentido alguém que nasceu de novo namorar com o mundo. E passear nos limites do pecado. Uma das perguntas que nós pastores mais recebemos nas redes sociais. Pastor, isso é pecado? Tem uma citação do Francis Chen. Eu não lembro qual que é o livro dele, mas ele diz que um dos problemas mais crônicos dessa geração é que a maior parte dessa geração quer saber sobre o que leva pro pecado, o que não leva, o que leva pro inferno e o que não leva. Não porque quer estar com Jesus em amor, mas porque quer se livrar da imagem que venderam sobre o que é o inferno. Quando eu pergunto o que é pecado, só pra saber até onde eu posso ir, tá muito claro que eu não quero viver numa posição alta de santidade. Eu só não quero ir pro inferno. Esse lugar é muito medíocre diante daquilo que Deus tem pra você. Deus nos chamou pra governar com Ele nas regiões celestiais. Vivemos de glória em glória. Vivemos de milagre em milagre. Não é pra gente só saber até onde não dá pra ir. É pra gente saber aonde Ele quer que a gente esteja. Até onde dá pra ir sem, não, 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 não. Deus, aonde você quer que eu esteja? Em que posição o teu sangue me colocou? Em que posição o teu filho me estabeleceu? Quem eu sou? O que eu carrego? Quem você é? O que você carrega? Por isso que a Bíblia diz que precisamos conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. O povo que não conhece ao Deus que serve, pode não estar servindo ao Deus que acredita que serve, ou pode estar servindo do jeito errado. Por quê? Porque é uma premissa básica. Só dá pra obedecer quem sabe o que o outro espera de si. Como eu posso cumprir o princípio da obediência? Você nem sei o que Deus espera de mim. Alguém tá comigo? Diga amém. Então Paulo tá dizendo, olha, eu não vivo mais pra mim. Não é mais pros meus desejos, não é mais pras minhas vontades. Agora eu vivo pra glória de Deus. Eu vivo pros planos de Deus. Eu vivo a jornada de Deus. Eu vivo nos termos de Deus. Porque é pra esse lugar que o Evangelho me trouxe. Eu fui agora reestabelecido. Eu fui agora colocado numa nova posição. E essa posição exige de nós como igreja algumas coisas. Estarmos separados do mundo. Estarmos livres do pecado. É uma premissa básica. Não dá pra ser pleno sem a gente cumprir esse princípio. João 15 diz assim. Vocês já estão limpos por causa da palavra que eles tenham falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir frutos de si mesmo se não permanecer na videira. Assim, vocês não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Primeiro ponto que eu quero compartilhar aqui. Fomos salvos pelo sangue de Jesus. Mas somos purificados pela palavra. Irmão, olha pra mim. O sangue te reestabeleceu posição, acesso, filiação. Mas é a palavra que purifica você todos os dias. E eu vou falar um pouco sobre isso. É por isso que é importante entendermos sobre o poder do sangue. Mas também é importante entendermos quando a Bíblia fala sobre a palavra como uma água purificadora. Uma das orações que normalmente eu faço. Quando a gente está falando sobre ansiedade, sobre medo, sobre pensamentos de morte. É pra que Deus possa lavar os nossos pensamentos com a água viva. Por quê? Porque pensamentos lavados com a água viva, com a palavra de Deus. São pensamentos realinhados, reposicionados em Deus. Irmão, você precisa ser purificado todos os dias. Vamos ser sinceros, tem brincadeiras que no início da nossa conversão não cabiam. Mas depois de um tempo a gente começa a não se incomodar mais. Tem conversas que a gente sabia que não eram pra gente. Depois de um tempo a gente começa a não se incomodar mais. Tem falas que a gente já sentia, tinha uma impressão no nosso coração e no nosso espírito. Não é pra mim esse tipo de fala. Mas depois de um tempo a gente começa a não se incomodar mais. É sobre isso que eu quero falar. Deus chamou você pra uma posição em que você vai usufruir do fruto do espírito. E você vai rejeitar as obras da carne. Não dá pra servir as duas coisas ao mesmo tempo. Alguém tá comigo? Diga amém. João 15, vocês já estão limpos por causa da palavra. Interessante. Eu tava meditando um pouco sobre alguns estudos do pastor Luciano Subirá. Vários deles me inspiraram inclusive pra pregação de hoje em especial. E ele tava falando sobre essa correlação entre o sangue e a água. O sangue nos coloca de volta nessa posição em Deus e a água nos purifica. E é quase que um simbolismo profético aquilo que acontece com Jesus na cruz do Calvário. Porque durante todo o período da crucificação ele sangra. Mas em algum momento quando flecham ele, o que sai dele é a água. Em todo o tempo você vê a representação do sangue nos trazendo pra um lugar de redenção. E da água nos trazendo pra um lugar de purificação. No tabernáculo era assim também. Você tinha uma bacia de bronze. Que simbolicamente na palavra isso significa juízo. E essa bacia carregava água. E você precisava se purificar. Antes de fazer qualquer ritual na presença de Deus. Irmão, a água que nos purifica é a palavra. E a loucura que a gente tá vivendo nesses dias é. Pessoas que querem viver uma vida santa sem serem lavados pela pureza da palavra. Pessoas que querem viver a plenitude das promessas sem serem lavados pela palavra. A palavra é o que sustenta a igreja. A palavra é o que gera fé na igreja. A palavra não contém Deus. Ela é Deus. Alguém crê nisso? Diga amém. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não tá inscrito. Já se inscreve também no nosso canal. Ativa esse sininho aqui embaixo de notificação. E toda vez que eu fizer uma live. Ou eu tiver transmitindo uma mensagem ao vivo. Você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais duas indicações aqui. Que eu espero que façam muito sentido pra você. Então já aproveita e clica pra assistir a próxima mensagem. Beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários. E eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida. Como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu!